Foi! Chegamos! E aí, gente? Sejam muito bem-vindos. Na live de hoje, deixa eu tirar o som aqui, a gente vai falar sobre decupagem. Então, recapitulando os processos de um filme, o primeiro passo é a história. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente cria a história, a gente cria o roteiro e a gente define as cenas, define a narrativa, tudo direitinho. E o próximo passo agora é a decupagem. O que é a decupagem, pra quem não sabe? A decupagem nada mais é do que... Não, é o seguinte. O roteiro, ele é feito geralmente por um roteirista. E muitas vezes o roteirista e o diretor do filme não são as mesmas pessoas. E cada um tem uma função diferente. Então, o roteirista e o diretor, ele tem funções diferentes no filme. A função do roteirista, obviamente, é escrever o roteiro. Então, o que acontece? Ele desenvolve a história, a narrativa. O que vai acontecer? Agora, como a gente vai assistir a esse filme? Como a gente vai contar essa história? Quem define é o diretor com a decupagem. Então, a decupagem nada mais é do que a forma que o diretor escolheu pra que a gente assistisse aquela história que ele tá contando pra gente. Então, na decupagem, você faz uma lista de... Você faz uma lista de enquadramentos, de movimento de câmera, de tudo que vai estar em cena. Certo? Beleza. Então, o que que é? A decupagem é a divisão de planos e o planejamento da sequência do filme. Beleza. Entendendo isso, existem alguns passos pra você fazer uma boa decupagem. Assim, algumas coisas que você deve observar na hora de você começar a fazer a decupagem. E uma das coisas que acho que é a principal, assim, tipo, você começar a pensar como que eu vou contar essa história é que você tem que ler o roteiro em voz alta, de preferência, como se fosse a primeira vez que você tá lendo aquela história. E aí, você lendo o roteiro em voz alta pra você, como se você não soubesse dessa história, você vai começar a imaginar. E aí, é mais ou menos o processo de ler um livro. E é muito por isso que os livros, geralmente, eles são melhores do que o filme. Por quê? Porque o livro, nada mais é do que um filme imaginado por você. Então, o livro, a história do livro e o livro como você imagina, como você imagina aquela personagem, aquele cenário, ele é muito mais interessante porque foi você que criou. Então, você tá dirigindo o seu filme. E quando sai o filme que é a imaginação de outra pessoa, não é aquela coisa que eu imaginava, o cenário não era assim. Por isso que a gente acha o livro melhor do que o filme. Porque o trabalho do diretor nada mais é do que pegar o papel, pegar as palavras e transformar em imagens. E isso é a decupagem. E é o que a gente vai destrinchar um pouquinho hoje aqui. Então, beleza. Então, o seu primeiro passo é ler o roteiro como se você nunca tivesse lido e imaginar como seria a câmera. E aí, assim, o processo que eu gosto é sempre estar grifando, por exemplo, as palavras que te dão ideia de alguma coisa. Eu até falei aqui na outra live da semana passada que uma menina tinha me perguntado se as indicações de planos eram no roteiro ou não. E eu falei que não, mas que muitas vezes o roteirista dá indicações do que ele imagina pro diretor, assim. Tipo, o diretor pode eu não usar, mas ele fala. Que é, por exemplo, dedo de Miguel tocando no telefone. Então, assim, se tá escrito dedo, ele se subentende que é um plano detalhe, sabe? Enfim. E aí você vai ser grifando essas palavras que vão te dando ideias pra você destrinchar e fazer a sua decupagem. Beleza. Uma outra função, uma outra coisa que você pode fazer antes de fazer a decupagem é, ao você ler, você imagina coisas que podem dar errado e aí você já soluciona ela na decupagem. Tem isso e também tem outra coisa. Por exemplo, quando você acha que alguma coisa vai ficar confusa, que você precisa explicar isso melhor, uma boa maneira pode ser um movimento de câmera, pode ser, sei lá, um estilo de montagem, tudo isso você vai resolvendo na decupagem. Então, beleza. aí depois você vai descrever detalhadamente o plano a plano como que você imagina ele e eu vou já falar um pouquinho mais sobre cada tipo de enquadramento pra gente saber. Incluindo o movimento de câmera. Então, a câmera vai de lado, a câmera chega perto do personagem. Quem viu o nosso vídeo de ontem, tem uma cena lá do nosso curta que eu vou fazer um efeito chamado efeito Hitchcock, que é assim, a câmera, ela descola o personagem do fundo. E isso causa uma sensação de desespero no personagem. Então, esse tipo de movimento é importante pra contar essa história da forma que eu preciso. E agora, a coisa mais importante da decupagem é o seguinte, a decupagem, ela serve pra você fazer o espectador sentir o que você quer que ele sinta. Então, assim, um exercício muito interessante é você se observar quando você tá tendo certas sensações. Então, por exemplo, quando você sente medo, cara, você tá com muito medo, pra onde você olha? Pra onde o seu olhar se direciona? Você olha pra porta? Você olha pros cantinhos? Você olha pra janela, sabe? E pra onde você olha é pra onde você deveria colocar a câmera quando você quer causar essa sensação no seu espectador. Então, se observar, assim como na animação é muito bom você observar os outros pra saber o movimento, saber tudo direitinho, se observar o seu olhar quando você tá sentindo determinados sentimentos é muito importante porque quando você quiser que alguém sinta isso e o filme nada mais é do que você dar sensações pra pessoa, né? Pra pessoas você vai colocar exatamente o olhar que você sabe que te causa aquela sensação. Então, essa é tipo uma dica bem de ouro, assim, porque é muito legal e depois que você começa a fazer esse exercício ele começa a ficar meio automático e aí você imagina o seu olho como câmera. então, é meio de doido assim, né? Mas eu gosto. Enfim, tá. E aí, beleza. Aí depois de tudo isso você vai fazer o storyboard. O storyboard é hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas, esses planos em lista. Então, o que a gente vai fazer? Vai estar assim, plano geral do Valdir fazendo não sei o que. Plano detalhe, né? Só que, quanto é esse detalhe? Tipo assim, cara, um plano detalhe pra mim plano detalhe do ar condicionado do dedo no ar condicionado detalhe pra mim pode ser isso mas pode ser isso sabe? Pode ser muito mais perto quão perto quão longe é isso, entendeu? Então, assim os planos os enquadramentos eles já tem uma base que é mais ou menos universal assim, quando você fala plano geral geralmente é o mesmo plano geral mas o storyboard ele serve pra você saber exatamente como vai ser então é o desenho então, ó plano geral da casa enfim e aí quanto é geral isso? Então, aparece o sofá mas não aparece o lustre do lado entendeu? Então, é isso assim o storyboard ele serve pra dar riqueza de detalhes beleza então, assim agora eu vou passar pra vocês um pouquinho dos tipos de enquadramento que que existem assim que existem é meio até prepotente falar porque existem muitos, né? Mas eu vou falar os mais básicos que aliás que se você não viu o nosso vídeo você pode voltar lá depois da live e assistir porque com esses essas partes técnicas que eu vou falar aqui você consegue entender melhor como que a gente imaginou o filme e aí quando tiver storyboard isso vai ficar cada vez mais claro mas beleza eu vou começar falando então do plano mais aberto que a gente pode ter no cinema ah, só um detalhe eu peguei uns prints de um filme muito legal chamado Vida é uma Festa? Viva! Viva! Vida é uma Festa acho que é isso o nome que é do menininho que ele tem a família dele em mexicana então eles celebram os dia dos mortos não sei o que enfim é incrível o filme eu peguei os trechos dele né? eu peguei uns prints desse filme pra passar pra vocês então beleza então o primeiro plano o grande plano geral o grande plano geral é o maior plano que a gente pode ter geralmente ele introduz ele muitas vezes os filmes começam com ele por quê? porque ele mostra o ambiente mais aberto possível então por exemplo se for Barcelona se a história se passar em Barcelona muito provavelmente o plano geral vai ser de longe com a Sagrada Família pra você começar contextualizar então eu peguei esse frame aqui do filme que esse aqui é o plano geral do mundo dos mortos então a gente não vê nada a gente não vê nenhum personagem a gente não sabe que casas são essas a gente não sabe nada a gente só sabe que se passa nessa cidade e nesse ambiente o que acontece geralmente em filmes pra eles começarem a apresentar o personagem eles começam mais de longe e vão chegando cada vez mais perto quanto mais perto a câmera chega do personagem mais íntimo você é dele entendeu? então beleza então a primeira coisa é vai Barcelona a câmera tá bem aberta tem a Sagrada Família a gente já contextualiza beleza o próximo plano que já é um pouco mais fechado mas ainda se chama plano geral ele já apresenta um pouco mais perto então assim onde é a casa do personagem em Barcelona por exemplo então eu peguei esse daqui que é o vilarejo que ele mora então assim a gente consegue ver que aqui tem a casa dele a gente consegue ver o personagem lá embaixo se você nunca viu o filme você nem sabe que esse é o personagem principal a gente vê o contexto que tem essas bandeirinhas que significa o dia dos mortos enfim a gente já começa a chegar um pouco mais perto da história mas a gente ainda não tem muita coisa então esse é o plano geral quando a gente está introduzindo o personagem e tudo mais aí o próximo plano é um plano muito interessante chamado plano conjunto eu usei ele bastante no filme porque eu acho que ele ajuda muito a contar a história o plano geral e o plano e o plano grande plano geral eles são um pouco frios sabe porque assim você não tem muita informação você está lá vendo contextualiza mas e aí cadê e o plano conjunto ele é um plano aberto ele não é close up nem nada mas ele já entrega muita coisa se você começar a observar então assim pra quem nunca viu o filme só fazer uma breve sinopse o cara eu chamo todo mundo de Miguel ah ele chama Miguel o Miguel que é o protagonista ele é fissurado por um cantor um cantor mexicano muito famoso e a família dele odeia música porque o tataravô dele abandonou a tataravó e enfim destruiu a família foi um caos um absurdo e eles odeiam música então ele tem esse cantinho escondido na casa que é tipo um porão assim que ele guarda todos os retratos violão tudo que ele gosta de música que a família nunca pode ver e aí tem esse plano aqui que pra mim conta muito a gente tá conhecendo o personagem então a gente vê o então a gente vê o personagem aqui no meio com o violão que é a coisa que ele gosta e tudo ao redor conta a história também então tem as miniaturas tem a TV tem sabe todas essas velas essa essa dádiva que ele dá pra esse pra esse personagem tudo mais então esse aqui é o plano conjunto o plano conjunto ele dá muito da personalidade do do personagem então você não vê o rosto quer dizer você pode até ver o rosto mas assim ele é mais aberto ele cabe o personagem inteiro geralmente e o importante dele é que ele tem coisas ao redor que contextualizem onde ele tá por que que ele tá o que que ele sente muita coisa esse plano fala muito sabe mesmo sendo mais aberto então é um plano muito legal de colocar no filme porque você você tem que ser bem detalhista assim no que você coloca em volta e no nosso filme lá do Valdir que ainda não temos nome podemos abrir até uma como você acha que deveria chamar esse filme nesse filme eu coloquei bastante desse plano porque a gente vê principalmente quando ele tá na oficina a gente vê o personagem e a gente vê todas as gambiarras que ele faz a gente vê as sabe as ferramentas que ele tem como que ele usa tudo isso enfim esse plano é muito interessante pra contar a história e ele deve ser bem cuidado assim sabe quando é você que tá contando a história você tem que cuidar dele porque ele é um plano bem precioso que pode entregar coisas inclusive coisas que você sei lá não queria mostrar no primeiro momento mas você bota escondidinho ali só quem é sagaz vai olhar sabe vai pegar esse detalhe então o plano conjunto ele é muito importante ó só atualizando aí a galera que tá entrando agora eu tô falando um pouquinho sobre a decupagem hoje e os tipos de enquadramentos então eu tô falando agora do plano conjunto e beleza plano conjunto é isso o próximo plano que eu separei pra mostrar pra vocês é o plano americano esse plano ele é chamado assim deixa eu mostrar ele primeiro ó esse plano o que que acontece ele pega mais ou menos na altura do joelho do personagem mas ele mostra as mãos e mostra a expressão do rosto tá então ele é mais ou menos assim por que que ele é chamado de plano americano esse plano ele era geralmente ele é um pouquinho mais de baixo também tá esqueci de falar desse detalhe por que que ele é chamado assim porque nos filmes de faroeste antigamente os quando tinha a cena da batalha que é os caras com sabe com aquela cara de atiro não atiro a câmera sempre tava um pouquinho mais pra baixo na altura do joelho por que e o negócio das mãos aparecer é o seguinte eles colocavam as armas na cintura então esse plano ele mostrava as armas tipo mostrava se o cara ia pegar a arma ou não e mostrava o olhar porque você sabe muito bem se uma pessoa tá prestes a agir pelo olhar dela e pelo movimento das mãos então é por isso que ele chama o plano americano porque nos filmes americanos de faroeste ele precisava eles colocavam essa essa delimitação né pra gente saber se vai atirar se não vai causar essa tensão então esse plano ele é usado muito pra pra causar tensão às vezes né dependendo ou o nome é só é mais uma homenagem a essa época aí e a esse tipo de filme assim mas a gente também pode usar por exemplo você pode colocar esse plano quando você tiver que tomar uma decisão na verdade o personagem quando o personagem tiver que tomar uma decisão e você não sabe se ele vai tomar ou algum duelo ou alguma coisa sabe então mostrar as mãos é importante e o olhar porque o olhar também diz muito se o personagem vai tomar vai agir ou não ou vai guardar enfim é mais por isso assim esse plano acho genial e é muito louco porque no cinema uma aula uma aula eu li uma aula é uma uma arte super antiga e às vezes tem coisas que a gente não tem noção de onde vem e é cara milha anos que as pessoas estão fazendo isso e a gente não sabe porquê e a gente saber porquê a gente estudar isso é muito bom porque a gente sabe exatamente quando usar e o porquê usaram então mais importante do que você saber as coisas é você saber o porquê você está fazendo isso então esse papo vai além o propósito do porquê você está usando tal plano é aquele lance que eu falei no começo a gente quer que o espectador sinta o que a gente está sentindo então você só vai fazer isso utilizando os planos e os enquadramentos certinho para você causar essa sensação beleza e aí passamos para o plano médio deixa eu abrir ele aqui beleza então assim o plano médio vocês estão notando que a gente está chegando cada vez mais perto do personagem isso de forma alguma é uma regra no sentido de ordem mas mas geralmente em alguns filmes eles aproveitam essa essa aproximada para apresentar o personagem para de fato chegar mais perto dele porque aquele lance quanto mais próximo mais íntimo tipo a gente se afasta se eu estou aqui falando assim ou se eu chego aqui perto de vocês e conto uma coisa e aponto para vocês eu acredito que é muito diferente a gente está se olhando no olho e é diferente de se eu estar mais afastado é mais frio então isso a gente tem que usar a nosso favor quando a gente quer contar uma história enfim o plano médio o plano médio ele já pega um pouco mais acima da cintura então ele é o próximo o próximo do plano americano o plano americano pega no joelho e o plano médio já pega um pouquinho da cintura para cima e a gente consegue ver as mãos do personagem e a gente já tem um pouco de intimidade com ele mas nem tanto então assim se você quer que o personagem sei lá se é uma cena mais de choro ou de emoção ou de alguma coisa assim é melhor que seja mais perto agora cara eu estou apresentando um personagem ou está acontecendo alguma coisa bem corriqueira ou sabe alguma cena entre outras cenas taca plano médio aí que funciona muito bem eu separei esse aqui que é o Miguel conversando com o Mariachi que é um cara que está tocando violão então assim pronto vemos os dois acima da cintura ele está um pouquinho menor porque ele é criança mas é mas é isso o plano médio não tem muito segredo assim ele é mais entre planos mesmo sabe para você não ir de um plano geral para um close up para não causar estranheza você bota um plano médio ali no meio já dá uma aproximada maior do personagem depois você vai chegando mais perto e para isso não ser tão abrupto assim a não ser que você queira de novo tudo depende da mensagem e da sensação que você quer que o espectador sinta se você quer que seja abrupto se você quer que tenha muitos cortes faz porque vai rolar entendeu então tudo depende tudo depende de trilha tudo depende de muita coisa estou passando aqui uma pincelada para a gente entender melhor os passos que a gente tem que ter para criar uma história interessante beleza e aí depois temos o primeiro plano o primeiro plano cara já disse é o personagem acima de tudo né tipo realmente em primeiro plano o o plano assim ó se você for pensar eu penso na verdade primeiro plano os planos como uma uma fileira vai de de ordem de preferência e o primeiro quem está em primeiro plano é sempre quem está na frente segundo plano a pessoa está aqui pode estar desfocada se é importante se é importante se é muda de foco enfim você conta a história mas o primeiro plano é o personagem já do peito para cima né então a gente vê o ombro a gente vê bastante do rosto já é um pouquinho mais íntimo aquele lance e a gente já entende melhor como ele reage a estímulos então por exemplo se ele está vendo alguma coisa e você está no primeiro plano você entende muito melhor a reação dele tem uma parada que eu sempre penso assim que eu sempre sempre comparei que é o cinema versus teatro porque assim no quando assim ó eu fiz codagem de cinema né sou formada em cinema e muitas vezes eu fui fazer curtas ou algum trabalho alguma coisa que você tem que dirigir atores e cara é muito difícil você dirigir atores de teatro para cinema por quê? porque no teatro é como se você visse tudo num eterno plano geral então assim cara dependendo do ano que você senta né se você senta no setor lustre que é lá atrás você vai ver no grande plano geral sendo um pouco mais perto você vê um primeiro plano mas na média você acaba vendo tudo num plano geral então assim você não tem corte você não chega perto do personagem não sei o que e até por isso que é mais difícil os atores cativarem tanto a pessoa e chegar fazer ela chegarem tão perto já no cinema quando você quer causar uma emoção você chega ali no olho do personagem e escorre uma lágrima você chora junto é muito fácil é muito mais fácil de enganar sabe então eu acredito que quanto mais próximos os planos mais a gente consegue sentir o que ele tá sentindo sabe e é por isso que tipo reportagem ruim ou filme ruim tipo documentário tá ligado sensacionalista tá lá aberto e uma pessoa começou a chorar já chega num zoom assim e já mostra o olho que a gente já chora junto tipo sabe bem manipulado e o cinema é isso é manipulação de sentimentos né então eu peguei esse aqui ó que é bem o sentimento que ele tá ah então ele tá tocando a gente vê a sobrancelinha dele ele tá super enfim emocionado e tudo mais esse é o primeiro plano ele não chega a ser um plano um close up né a gente vê ele da cintura pra cima mas a gente já sente as emoções e a gente já é mais íntimo dele a gente fala ah tamo junto sabe você já já sente com ele então esse negócio de estímulos é é isso do teatro assim quanto mais perto você chega do personagem menor tem que ser os estímulos dele então uma sobrancelinha assim seja tipo se eu tô aqui e faço uma tô assim normal e faço uma carinha você já sente comigo se eu tô aqui já é menos sabe a relação então o primeiro plano ele serve e ele serve mais pra gente entender e reagir aos estímulos que ele tá reagindo beleza temos aí temos dois planos que a gente confunde muito e quando eu digo a gente sou eu mesma né porque não tem mais ninguém aqui no caso o que acontece o primeiríssimo plano e o close up qual é a diferença entre os dois o primeiríssimo plano ele é esse aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui esse aqui é o primeiríssimo plano então é basicamente a mesma cena daquela ó é a mesma cena então cortou aliás essa sequência é bem inteligente porque assim ele tá tocando violão super sensível e tal e aí a câmera começa passando começa no no primeiro plano né nesse aqui e aí ela vai passando caminhando assim e e acompanhando a música e a tristeza dele e tal ela vai fazendo um travelingzinho assim de lado beleza aí passa por trás de uma vela que é tipo essas velinhas aqui assim ó e corta pra esse plano então a gente numa numa passadinha assim ela já corta pra esse você já vai sentindo mais e o grande lance da decupagem é que quanto menos visíveis tiver esses cortes por exemplo tô falando assim nesse tipo de cena tá de emoção se há uma ação quanto mais corte melhor mas nesse tipo de cena quanto menos visível e quanto menos e quanto mais fluido mais você sente junto com ele e você não percebe o corte entendeu então tem muito geralmente eu já tenho esse bichinho picado de análise de tudo eu assisto os filmes analisando né as cenas os planos e os movimentos de câmera e quando isso foge do meu controle tipo assim cara nossa eu nem vi que plano ele usou é porque tá bem feito entendeu então é é muito legal isso porque porque é envolvente né se é envolvente te prendeu demorou fechou quando se você se você percebe exatamente o que o diretor quis fazer é porque ele não não vingou tanto entendeu porque você enfim ele te tira do filme ele te tira da da imersão que deveria que deve ser um filme beleza então o primeiríssimo plano é isso o primeiríssimo plano a gente vê o olhar do personagem a gente vê ele sentindo a gente é bem íntimo dele a gente já tá muito próximo a gente tá sentindo junto com ele isso é incrível e aí a gente tem o plano detalhe e o plano detalhe assim é ele já diz é um plano detalhe é um plano muito próximo de alguma coisa que você quer que que ajude a contar a história eu separei essa cena que nem é de personagem né mas é de uma ação que é essa aqui ó é a mãozinha dele no porta-retrato quebrado que que a gente precisava olhar pra onde a gente precisava olhar nessa cena que quebrou o porta-retrato e mais do que isso na narrativa a gente precisava ver o essa foto rasgada tá então qual a melhor forma de fazer isso chegando a câmera bem pertinho mostrando né a proporção da mão e tudo mais é chegando a câmera bem pertinho e mostrando o que que a gente precisa observar nessa cena essa cena é importante porque eu já disse disso e uma vez que a decupagem é o direcionamento do olhar do espectador o plano detalhe ele é muito importante e muito manipulador nesse sentido de olhe pra cá porque se você tem um plano aberto um plano conjunto que tem um monte de informação cara cada um pode estar olhando pra um lá pra um canto sabe tipo meu cada um tem cada espectador tem o seu background tem o seu enfim tem o que cada um vai olhar pra um lado cada um vai olhar pra um lado é muito difícil que todo mundo olhe pra mesma coisa e aí quando você quer direcionar esse olhar e falar meu a importante nessa cena é o controle do acondicionado você chega ele perto e fala olha pra cá viu entendeu então basicamente é isso assim o plano detalhe ele é muito importante pra mostrar o que você precisa olhar pra que você precisa olhar sou fã da sua paixão por cinema muito obrigado ai gente eu sou apaixonada mesmo porque eu acho o mais maluco assim de cinema e de contar histórias na verdade é que cara esse negócio de manipular pra mim é muito maluco porque primeiro né eu escolho o stop motion que é essa coisa que você cria universos e você tipo assim cara eu sou deus eu criei esse universo ele não existia e agora ele existe eu criei um personagem ele não existia e agora ele existe e eu vou te contar uma história e você vai acreditar nessa história que é a história de um monstro de um olho só que quer ver um filme 3D tipo sabe é muito maluco assim então eu acho eu me encho os olhos assim porque é muito é muito é muito legal então é cara de enquadramentos é isso assim esses são os planos ah eu vou falar só mais um plano que eu coloquei no filme né no vídeo do youtube tem esse plano eu não peguei nenhum exemplo dele mas eu vou descrever aqui pra vocês que é o plano zenital o plano zenital ele é a câmera completamente de cima então quando a gente vê é como se a gente tipo tivesse de um drone mesmo assim sabe então como se a gente tivesse olhando assim na cena e a gente vê sabe ela é completamente chapada de cima e a gente tá observando a cena daqui então tem esse outro plano que é o plano zenital que é muito legal também ele serve até pra contextualizar pra ver por exemplo no filme eu coloquei numa situação que ele tá começando a a criar o óculos né então a gente vê ele entrando em cena e aí ele começa a pegar as coisas e ele é quase o plano zenital assim o enquadramento é uma coisa e o zenital é uma posição é diferente de um enquadramento porque o plano zenital é uma posição e a posição dela é completamente de cima agora dentro desse qual plano você vai usar o aberto o fechado o detalhe entendeu então são coisas diferentes que você tem que mesclar né você tem que juntar isso e decidir como você quer contar essa história vamos cinema eu marquei no design gráfico uma hora que eu não esperava entrar mas é incrível também me surpreendi em breve falei iiii vem pra audiovisual é muito é muito legal assim eu acho que ver as coisas fazer as coisas em movimento é incrível essa sensação é muito boa gente eu acho que temos hein temos uma live todo mundo entendeu o que é da ocupagem é isso muito obrigado pela presença de todo mundo eu sempre ainda fico meio nervosa com as lives mas aí eu chego ansiosa pela próxima live muito maior fico boba com a minha audiência maravilhaça brincadeira bom semana que vem terça-feira sete da noite e ó seguinte clica no neste aviãozinho e envia pra quem tinha que ter visto essa live que não viu quem curte audiovisual stop motion divulga nosso trabalho porque a gente tá fazendo tudo com muito carinho enfim a gente tá fazendo isso porque a gente ama e é muito bom passar tudo isso pra vocês então muito obrigada pela presença até semana que vem fui e aí e aí Vamos lá.